o salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo estamos aqui na circuito e aí chico beleza vamos vamos revelar para a galera aí um projeto está desenrolando aí na verdade que a gente precisa mais do que nunca está mostrando esse conteúdo aí aí são os protótipos que eu é o fotógrafo da circuito mas em parceria agora com autogiro é isso aí rapaziada como vocês sabem eu o chico autogiro é circuito na verdade os os seus aliados dos meus aliados é uma equipe só que você tem o seu regulador eu tenho o piloto a gente virou uma equipe rapaziada e a gente se juntou e vai fazer um protótipo mano um protótipo dois protótipos é o que é o twister que deu uma opção que a gente mandou fazer um pistão novo e logo a volta de volta certo o hc que vocês viram aí também força livre do sol e agora a gente vai montar um 150 categoria 70 70 brava 70 brava e se ficar do jeito que nós quer pode ser uma forte candidata para onde o bololo da 70 bololo 70 e dos 60 16 anos então tipo assim eu vejo que os meus inscritos e que os seus inscritos fica pedindo preparação as preparação como alto giro tá mais empenhada na venda de peça as preparação ficou por conta então só que como é só que tem uma rapaziada não adianta ir lá no canal dele e ficar falando que não tem preparação tem sim não vai estar mostrando isso agora rapaziada eu desenvolvi um kit top mano vem gente bagulou primeiro vou mostrar a moto aqui mesmo qual que vai ser esse aqui é o hc força livre e esse daqui é o 150 um forte candidato aí se tudo der certo ficar do jeito que nós quer ir pro bololo aí do 70 e essa aqui já apareceu nos meus vídeos rick explicando os dois protótipos só que aí a gente vai estar mostrando a montagem então beleza esse daqui é um dos protótipos que é o 70 agora vamos lá mostrar o motorzão lá vamos mostrar o motor a centena né gente eu gosto dessa biela aqui ó e detalhe a gente vai fazer um negócio aqui que tipo assim os caras que correm no bololo não faz que é mostrar o projeto ninguém mostra ninguém mostra a gente vai mostrar porque não tem que esconder então o motor vai ser o que gente fala para a galera aí ó vira branquinho de 160 com pinão 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 de 2 então dá quanto de curso 67 redondo 67 redondo quem sabe que eu lembrei aqui no original é 63 com mais 4 67 biela fersa um pouquinho maior que da 150 e menor que da 160 que é uma medida especial feita sob medida e pistão 70 esse pistão aqui rapaziada já vem já com como que é domi o nome ou chico vamos falar o nome domi é domi cabeça cabeçudo isso então é isso aí rapaziada olha aqui o tamanho do domi da cabeça tá pegando aí ó vem até com um teflonzinho pra não colar esse pistãozinho é top hein mano rapaz olha o cilindro que é o cilindro que é o cilindro que fez lá pra nós ó você tá doido já fez uma flange já embutido já fez uma flange já nele mesmo não vou falar que ele ficou um big block mas é um big block caseiro tá meio tá meio parecido ó um big block caseiro mano o sistema de vinco beleza isso e tal porque não vai usar junto aqui onde vai a corrente ó isso rapaziada e camisa grossa uma camisa comprida o suficiente pro pistão não sair pra fora e é uma camisa bem grossa mano sai logo que a gente bota o cabeçote hein rica toma cabeçote quem que fez esse cabeçote aqui foi aqui tá bom mas quem fez você foi ó a gente vai revelar tudo rapaziada aqui não tem que esconder válvula normal que todo mundo eu creio que usa no bololô que é válvula 33 por 28 28 certo ó cabeçote sem muito não tem segredo é um cabeçote preparado normal certo então cabeçote amor vai andar não sei que você vai falar sobre combustível aqui ou não vai andar com nitro vai andar no metanol a princípio a princípio como como nós já começou lá na twister a princípio eu tô usando só metanol só metanol só metanol e tome taxa que não faz uma montagem para levar para a montagem aí lá tá aí ó eu vou você né o rico só para mostrar a altura é só fazer uma montagem para ver a paz então tu vai dar bom tomar aí vai ficar nozinho Chico mais ou menos quantos cilindrados vai dar esse motor temos meus cálculos umas 256 256 cilindrados próximo aos 260 cilindrados então 70 com quase 260 cilindrados rapaz é cilindrado hein em 70 por 70 ele dá 270 cilindrados é 269 né Bruno e é difícil colocar 267 no bloco da 150 viu E aí mas eu acho que os caras correndo o volume é mas ali já ouve aí voltando bastante o acerto é vai voando vamos para reta né rapaziada vou fazer a pré montada aqui ó o rapaziada não adianta vim com gracinha que vai mais e vai quebrar que não vai quebrar não é então e aí olha ó olha aí ó ó ó olha a taxa esse motor mano como não vai andar no nitro é um motor que vai correr só no metal danilo é isso mostra que tem uma taxa tolma e que cê tá doido a roupa quinta e não precisa fazer pela câmera e nossa ficou top ficou vai ser um motor vai dar bom não para de subir e descer porque é curso pra caramba com está balanceado tudo bonitinho ó e ó doido bagulho tá top mas cabeçote mais um mistério vai bater no cabeçote rick ó rapaziada então o motor aqui está praticamente pronto é só colocar junto aqui apertar e montar então quer dizer o pessoal ver que o negócio é meio que não vou falar que xinga ser uma live mas é meio que quase ao vivo porque que dia que hoje na semana terça terça feira não vai tentar passar sábado dinamômetro vamos tentar sábado sexta sei lá mesmo ó tá na primeira na na primeira não é semana do ano de janeiro é então quer dizer 24 5 25 é então vamos tentar já passar semana no dia então é isso aí o rapaziada esse é um motor aí que a vai passar outro projeto que está sendo iniciado em termina a gente está quase pronto tem que ir só montar sei que amanhã não funcionando é só montar daqui amanhã funcionando a moto montada é só jogar ali já vou ficar montando hoje isso aqui é que a gente quis mostrar porque eu vou mostrar para a galera quase ninguém mostra né rick as configuração então tá aqui ó filma aqui o o buraco dá pra ver mais ou menos dá aqui ó certo então a gente mostrou todos os parâmetros é a medida ó pera aí deixa eu falar um detalhe aqui você tá fazendo negócio que eu não gostava de fazer não vou fazer de vez em quando eu não tava com o guia aqui ó não rick você não falou isso não eu já vou não quando eu montava quando quando tipo assim as vezes é rebaixado muito cabeçote muito cima não montava com o guia mas eu rebaixei também os guias é que você rebaixou né é isso mas rapaziada então tá aqui o motorzinho para o chico você viu que ele passou a moto do mike lá no carro do mike tipo assim pelo que é uma moto de rua é um cobrador de falco a moto no álcool tá uma moto no álcool só com o guia da janelinho com 10 centímetros no meio do álcool lá horrível porque a moto é 38 cavalos mas eu nunca te perguntei assim porque aquele lá foi o projeto que a gente não tava mas aquele motor se você regular ele para a corrida com o metanol e o cara com a tem mais de cilindrada que ele é a presença tem cilindrada do mike do mike tem quantos cavalos 37.9 então só que eu só vi comentários e só que as pessoas parece que esquece algumas coisas aquela moto ela não é metanol não é só álcool só que a quantidade de milímetros assim mas é mas seria bom no metanol e deu uma puxada só entendeu sim mas esse motor como é nosso motor de corrida a gente vai passar no dinamômetro vai testar na pista e eu vou fazer uma coisa diferenciada eu vou eu vou trazer um top speed dela vamos fazer detalhe ó o piloto vai deitar o piloto vai deitar o filmador você que vai deitar a câmera o câmera vai deitar vai rapaz não mas o câmera é o piloto também é então peraí então deixa eu falar no nosso um tempo atrás no começo quando eu falei no dinamômetro teve um amigo nosso que passou um 70 não era de corrida um 70 de rua no álcool com vida branca de 160 sem pino normal era um 70 veio quase 28 cavalos nosso dinamômetro então por um lado esse motor aqui eu posso falar de uma moto minha a do do cabeça ela é 70 é a gasolina é ela deu um 20 cavalos seca sempre Preparação, tipo assim, sem moto É, só que é gasolina Gasolina, assim Eu vou achar essa moto aqui, mais ou menos Pelo que deu aqui, 28 cavalos No alto e tal Essa moto tem um potencial pra chegar Pra virar uns 35 cavalos, 34 cavalos Eu acho Dá isso pra dar isso O mínimo é que... Menos de 34 cavalos não dá essa moto Não, aí não adianta nem Tipo assim, daí pra cima O fundamento dessa montanha É pra participar do Bololô Então tem que ser uma moto a nível Então ó, próximo vídeo Eu já vou trazer a moto funcionando E dar uma volta aqui na rua Certo? E talvez a gente vai A gente na moto já, né? Isso Então é isso aí, rapaziada Mais um projeto aí, juntamente aí Com a Circuito Chiquinho, é nóis E vamos dar um melhor de nós nesse projeto aí É isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto